E a gente segue acompanhando o caso da mulher, aquela enfermeira de 34 anos, que morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com o cerol. Acompanhe a reportagem. Uma mistura de cola e vidro em pó, na tarde do dia 27 de janeiro, vitimou a enfermeira Cátia Pavanelli, que morava no bairro Jardim Eldorado, em Três Lagoas. A família, ainda muito abalada, busca por respostas pelo acontecido. O esposo de Cátia, Eder Moura, diz que a indignação é grande e ele pede por justiça e pelo fim do comércio ilegal desse tipo de material. Olha, o sentimento ainda é de muita tristeza no coração, o vazio, né? A gente tenta recuperar pouquinho em pouquinho todo dia, mas a indignação é grande ainda, né? Porque fomos pegos de surpresa, uma fatalidade terrível que a gente não esperava, né? Que foi aí a questão de linha de pipa com cerol, não sei, não conheço muito bem, cerol, linha chilena, enfim. Ambas são perigosas, né? E todo mundo já sabe disso. Acredito que a minha esposa não foi a primeira vítima, já teve casos, acredito, na cidade. E até hoje não foi tomada uma solução, né? Uma atitude dos pais, orientar os filhos, dos comerciantes que sabem que é proibido e por que que vende, né? Sabe que isso pode levar a uma fatalidade. Então, o que eu espero que a justiça seja feito, né? Todo esse processo de venda seja inibido de alguma forma, não autorizar mais, para que novas vítimas não sejam acometidas com uma fatalidade dessa. E novas famílias entrar numa tristeza dessa que é grande, só quem passa sabe como que é. Até agora, ninguém foi detido, mas o esposo de Kátia confia no trabalho das autoridades policiais. Ó, ainda não temos nenhum retorno, mas a polícia já me orientou que está buscando, sabe, fazendo toda a investigação. Eu acredito no trabalho das nossas autoridades, seja local, seja a nível nacional. A gente tem que acreditar no trabalho deles e eles estão investigando, mas até o momento não tive nenhum retorno. A única coisa que eu sei é que no sábado tinha muita aglomeração de pipa no local, né? Parece que um campeonato, não sei muito bem dizer. Então, o local da minha casa, onde eu estava na obra, que é também casa do meu pai que a gente estava construindo, então foi nesse meio aí, né? Entre os dois bairros aí, Jardim Eldorado e Vila Aro. Onde o pessoal ali gosta de soltar porque quase não tem residência, mas porém tem ruas que trafegam. Tanto gente a pé, de bicicleta, de carro, enfim, é um perímetro urbano, né? Onde não poderia estar acontecendo isso aí. No dia do crime, a Kátia estava indo para o trabalho de motocicleta com um filho de 5 anos na garupa. E segundo o pai da criança, foi o menino de apenas 5 anos que ligou para ele informando sobre o acidente. Que chegou até mim que tinha bastante gente. Depois que perceberam a fatalidade, o pessoal abriram, ficando somente as crianças no local. Inclusive, quem auxiliou o meu filho a ligar para mim, o pequenininho, foi até as outras crianças que estavam ali, né? Me ligou para mim. Aí eu consegui chegar no local, porém eu já não pude fazer muita coisa pela minha esposa, né? Estava indo trabalhar. Falou com a criança? Com a criança. Ela ia deixar na casa do meu pai, onde eu estava na obra de construção, e de lá ela ia seguir para o trabalho. Éder acredita que Kátia nem tenha conseguido pedir socorro. Eu acredito que não. Acho que a única coisa que ela conseguiu foi descer da moto e tirar meu filho, porque é muito rápido, né? A lesão, né? Onde feriu é muito rápida. A gente já sabe disso, né? Que na maioria das vezes é uma fatalidade. Então ela acredita que nem conseguiu pedir socorro. Foi as pessoas ali mesmo em volta que viu e as crianças que conseguiu me ligar. E o seu filho que te ligou? Isso. De 5 anos? De 5 anos, com o auxílio de outra criança também, quase a mesma idade. Ele sabia teu telefone? Sabia. Nós ensina, deixa tudo orientado como utilizar o celular e ele nessa hora conseguiu fazer a ligação pelo WhatsApp. Éder e Kátia têm dois filhos, um de 5 anos e o outro de 15 anos. Ele conta que não tem sido fácil a ausência da esposa. Sou uma pessoa de fé em Deus, mas eu acredito que Deus está trabalhando na vida dos meus filhos, porque praticamente está mais forte que o pai, né? O pai parece que sente mais, mas a gente tenta ser forte. Mas, assim, na graça de Deus, os meninos estão evoluindo aos poucos e conseguindo superar essa falta. Não sei se eles estão encontrando em mim essa falta, mas a gente está bem abalado. Principalmente eu como pai. Você, inclusive, não está indo nem trabalhar, né? Eu consegui antecipar minhas férias, a empresa deu todo o apoio, está dando todo o apoio nesse momento. E aí eu estou afastado um pouco, 30 dias de férias. O casal e os filhos moravam há cerca de 5 anos no Jardim Eldorado. É der conta que não pretende mais continuar morando no local com os filhos. Não, a gente está buscando comprar uma casa em outra localidade para tentar amenizar um pouco mais a falta, né? A lembrança, mas ficar lembranças só boas. Vocês eram casados quanto tempo? Eu considero desde a época que nós nos conhecemos, então tem 17 para 18 anos juntos. Ela era uma enfermeira muito querida, né? Olha, a Kátia, o trabalho dela, a enfermagem para ela era a vida dela, né? Inclusive, ela sempre falava que um dia queria montar um projeto que aparecesse o nome dela na área da enfermagem, enfim. Ela terminou a faculdade na UFMS, grávida do nosso primeiro filho. Foi uma luta, mas uma luta boa, uma luta prazerosa. Esse mérito dela, nosso, porque batalhamos juntos e ela nunca desistiu, né? A área da saúde é tudo para ela. Diante desta tragédia e da repercussão do caso, dois projetos de lei serão apresentados nesta semana na Câmara Municipal. Um para conscientizar as crianças nas escolas sobre o uso desse tipo de material e o outro para coibir e deixar ainda mais severa a legislação, que já proíbe a comercialização e o uso de linhas chilenas ou com o cerol. Para o esposo de Kátia, a medida é válida. Olha, eu acho isso muito bom. Eu acho que quanto mais a gente intensificar o que for bom para a sociedade, o que for bom para o ser humano, eu acho que tudo é válido. Nunca é demais, sempre é bom. E eu acredito nesse projeto.